Seja bem-vindo a Humanamente, uma série especial da TV Univap que está abordando diferentes transtornos mentais. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para isso convidamos a psicóloga e professora Renata Meneghini, que atua na Faculdade de Educação e Artes e na Faculdade de Ciências da Saúde da Univap. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Bom, para a gente começar, quais são os principais sintomas do TDAH? O TDAH tem a ver com o problema da atenção e da hiperatividade. A pessoa ou a criança, que pode ser um jovem ou um adulto, ele entra e sai várias vezes da sala, ele mexe várias vezes no celular, ele não consegue focar só naquele assunto que está sendo debatido, né? E ele perde essa atenção facilmente. E tem a ver com hiperatividade também, né? Existem aí neurologistas, psiquiatras, que escrevem sobre mentes ansiosas que o TDAH está relacionado à ansiedade também, né? Mas ele tem um fator genético, uma predisposição genética, que se um dos pais, tios, irmãos, tiverem o déficit, né? De atenção e hiperatividade, essa pessoa também desenvolve. É muito focado na área da escola, na sala de aula, não prestar atenção no que o professor está dizendo, mas no dia a dia, assim, fora da escola, como que ela pode se manifestar também? Olha, são vários os comportamentos que podem aparecer. Por exemplo, a criança ou adolescente ou aquele adulto não consegue assistir um filme, ele transita pela casa durante... A família se propôs a assistir um filme juntos, né? Essa pessoa transita pela casa, pela sala, ele não consegue, por exemplo, receber vários comandos ao mesmo tempo. Filho, vai no supermercado, traz tal coisa, depois passa no banco. Essa pessoa não consegue, ela precisa ter ajuda de alguns aplicativos do celular, ajuda de uma agenda. Ela precisa ter mais organização do que as outras pessoas. Sim. E as causas do TDAH já são conhecidas? Olha, tem a ver com as questões genéticas, mas também das questões ambientais. Quando este ambiente, ele tem muitos estímulos, né? Então, na pandemia, por exemplo, algumas pessoas diziam, nossa, eu não estou conseguindo realizar minhas tarefas. Por quê? Porque eram muitos estímulos dentro da casa dessa pessoa. Agora, as pessoas estão dizendo, eu não estou conseguindo realizar minhas tarefas no meu ambiente de estudo e de trabalho presencial. Por quê? Também são muitos estímulos. Também quando o ambiente é tenso, alto nível de exigência, rigorosidade, né? É muita demanda, né? A pessoa que tem o TDAH, ela sofre mais. Além da hiperatividade, a pessoa tem falta de atenção. Ela perde as coisas, ela não consegue acompanhar o ritmo da sala de aula. Se for uma escola tradicional, conteudista, é pior porque aí a criança não acompanha. Ela se desliga daquele foco e começa a observar outras coisas. E acaba nem sendo uma questão de responsabilidade, né? Às vezes é porque realmente a pessoa não tem como, né? É. Nessa situação que ela não tem como, muitas vezes é preciso passar pela avaliação da neuropsicóloga, ir para um neurologista, uma neurologista que vai ver se precisa do medicamento, né? E esse, existe uma prevalência em algum grupo específico de pessoas? Então, tem a ver assim, na questão do gênero, né? Às vezes afeta mais os meninos, né? Porque biologicamente já tem estudos comprovando que as meninas conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Mas, tem a ver também com este ambiente mais tenso, com algumas idades, aonde o grau de dificuldade vai aumentando. Também com algumas filosofias de trabalho ou de ensino, aonde então esse nível de exigência é muito maior. Quais são os desdobramentos desse transtorno quando passa da infância e chega na fase adulta? Então, se essa criança não for atendida numa psicoterapia, num neurologista, numa terapia ocupacional, né? Muitas vezes também terapia em grupo, a psicoterapia em grupo, ela vai ajudar essa criança a aceitar o seu problema e ver outras crianças com o mesmo problema, né? Então, na idade certa, lá pelos cinco aninhos, ajuda muito a prevenir o transtorno na adolescência, na juventude e na fase adulta. E esse transtorno, ele surge na infância ou ele pode surgir na fase adulta? Pode ter algum gatilho que traz esse transtorno na fase adulta, mas ele pode ter passado despercebido na infância, né? Então, é muito importante que se essa criança receber uma orientação da escola, que os pais adquiram o hábito de tratar o seu filho, porque senão só está estendendo o problema, né? Só está dificultando a vida adulta. E você comentou um pouquinho sobre essa questão dos cinco anos de idade já entrar numa psicoterapia. No caso, são os responsáveis que fazem esse reconhecimento. Como que é feito o diagnóstico de uma pessoa com TDAH numa criança? Então, geralmente, nós precisamos olhar para todos os atores sociais, que são os pais, avós, quem cria aquela criança. Depois, a escola. Quem que vai orientar para a procura da psicoterapia? Se for diagnosticado, essa criança precisa ir para a psicoterapia desde cinco aninhos, para que ela se entenda e aceite as deficiências, as dificuldades e se aceite. E os pais também terem orientação, os professores, as professoras precisam ter orientação. Vai muito de uma questão da autoestima também, né? Isso. A criança já fazendo psicoterapia, ela vai conseguir aceitar os seus problemas sem se autodestruir, sem se autodepreciar. E como que é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele é feito por uma neuropsicóloga, que é especialista em avaliação por testes psicológicos, que só o psicólogo tem acesso, e também com o auxílio de um neurologista, que vai trazer esse laudo. Não é um diagnóstico que você encontra nas áreas do cérebro, né? Ele é através da avaliação do comportamento. Geralmente, mais de um ator social indicando psicoterapia para aquela criança, já é, né? É uma hora aí de prestar atenção e correr atrás. Nós temos na Univap, né? É o plantão psicológico das 4 às 6 da tarde todos os dias, né? É só chegar no CEPA, no serviço escola de psicologia e pedir para avaliar a criança. Ah, sim. Eles também atendem crianças, então. Quais as consequências quando esse transtorno, ele não é diagnosticado e não é tratado da devida forma? Então, isso dificulta muito na carreira da pessoa. A pessoa não conseguir cumprir prazos, não conseguir cumprir metas. E hoje em dia, com a globalização e com todos os fatores socioeconômicos, pandêmicos, o nível de exigência subiu bastante. Então, essa pessoa vai ter dificuldades na carreira dela. Bom, é que hoje em dia a gente tem muitos fatores que estimulam a gente o tempo todo. A produtividade é tudo muito corrido. Muitas pessoas acabam não prestando atenção em muitas coisas, mas o ideal seria que, não todas as pessoas, mas que muitas pessoas procurassem de fato para saber se pode ser que tenha, se tem. É se começou a atrapalhar a vida, o dia a dia, né? Então, eu vinha falando da desorganização familiar, né? Isso vai afetar a criança nos primórdios da educação. E depois vai afetar passar no vestibular, conseguir se manter naquele curso de graduação, porque tem pessoas que param uma graduação, acham, ah, não, mas isso, ah, esse curso eu não me adequei. Mas, de repente, aquela pessoa está precisando de um socorro. Sim. E, professora, para a gente finalizar, como que é o tratamento? O tratamento, ele é mais individual? Ele é individual. Geralmente, a psicoterapia ajuda a resgatar a autoestima dessa pessoa, a perceber, assim, eu tenho TDAH, mas eu tenho uma série de coisas legais, de coisas positivas, de aspectos positivos. Então, a psicoterapia ajuda a resgatar a autoestima. A psicoterapia, dentro da linha comportamental, ajuda também com tarefas que a pessoa vai executar e que ela precisa, de repente, de um aplicativo, de um celular, de uma agenda e de tarefas para ela conseguir perceber que é possível. Bom, muito obrigado por esclarecer as nossas dúvidas. Imagina. O programa termina aqui. Obrigado você também que nos acompanhou. O programa completo vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram, arroba TV Univap. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho